Olá, como você está? Tudo bem com você? Eu sou o Padre Jorge Fortunato e o nosso impossível de hoje é aprender, viver melhor o hoje, o agora, o presente. O amanhã, como sempre falamos, o amanhã a Deus pertence. O ontem não pode ser vivido mais, já está escrito no livro da nossa vida, mas o hoje precisa ser vivido com qualidade, seriedade e maturidade e principalmente serenidade. E como que nós estamos vivendo o hoje, o agora, o presente? Porque como já lembramos, o amanhã a Deus pertence. Hoje em dia vivemos imersos em uma doença que significa e se chama o que? Ansiedade. As pessoas têm crise de ansiedade para comer, para dormir, criando insônias, criando compulsões, sendo motivados por esta doença, a ansiedade. E nós precisamos nos controlar. Para isso, a necessidade de viver o hoje com responsabilidade, com tranquilidade e serenidade. E como que você está fazendo isso? Para isso, a necessidade de você buscar dentro de você esta necessidade de viver o hoje bem, com responsabilidade. Se programe, tenha sua agenda. Se for necessário, coloque no papel os seus compromissos. Viva a cada instante deste dia ou dos seus dias de forma responsável, coerente. Peça sempre a Deus a sabedoria necessária para que você viva com esta responsabilidade. Vá tirando de dentro de você as ansiedades, principalmente certas situações, sentimentos que não vão acrescentar nada na sua vida. Aquilo que nós vivemos ontem não podemos mudar, já está escrito. Aquilo que nós estamos vivendo hoje pode ser mudado. Aquilo que viveremos amanhã ainda não sabemos, porque já como falamos, o amanhã a Deus pertence. Não é verdade? E é um ditado popular que nós temos, que nós criamos no nosso dia a dia. Então, vivamos o hoje bem, com responsabilidade, com tranquilidade, com serenidade, para que Deus possa abençoar o seu dia a dia. Para que Deus possa abençoar este dia na sua vida e no seu trabalho. Fique com Deus e até o próximo encontro. Fique com Deus e até o próximo encontro.